Força Humanista Timor-Leste, o Ministério da Educação, atoria ativa o processo de aprendizagem e a escola. O programa Escola BAUMA no online, que for benefício para os estudantes. Porta-voz Força Humanista Timor-Leste, Luís Motatetem, preocupa com a implementação da Escola BAUMA no online, que prejudica a qualidade na quantidade de participação dos alunos, os pré-escolar do Instituto Superior, Tuernia, Realidade, e não é o telefone Android, televisão, não é o ouça, 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 ouça. Força Humanista Timor-Leste, preocupa com a implementação da Escola BAUMA. José Ramalho afirma, Ministério da Educação no Ministério do Ensino Superior, tem que fazer a avaliação, ouça, implementação da Escola BAUMA no online. Depois do programa implementado, tem que fazer a avaliação, que precisa fazer a avaliação. Também é que o Conselho do Ministro, para este estado de emergência, tem que fazer a avaliação para fazer a avaliação, caso o programa CIDA reflete, não o convite, por exemplo, na Escola BAUMA. A Escola BAUMA tem que fazer a avaliação. Também não encanta que a Escola BAUMA, nem o Ministério da Educação, nem o governo, que faz o CIDA, por isso, para estudar, mas precisa fazer a avaliação, que na rede de internet, saímos o fator determinante para o processo da Escola BAUMA. Tu ir força o Humanismo Timor-Leste, governo atual, avaliação, orifor, liberdade do Ministério da Educação, no Ministério do Ensino Superior, reativa, permanente processo, aprendizagem. Amado, ornai, Miguel da Costa, ba, ertateli.